Olá, boa noite para você que acompanha as redes sociais da Rádio Espaço FM. Eu sou o repórter Gabriel Marqueto, presente hoje no Centro de Eventos Mário Bianchi, com os agraciados do Troféu Logista 2023, na categoria de Gêneros Alimentícios, Comércio Varejista e também o Destaque Social. Vamos começar com o Destaque Social, Enio Ferreira, coordenador do Resgate Voluntário de Farroupilha. Enio, para os ouvintes da Espaço, a importância deste momento que culmina o teu bom trabalho em prol da nossa sociedade. Boa noite. Bem, a gente fica lisonjado com esse reconhecimento da sociedade, mas é muito interessante até para as pessoas que estão trabalhando com a gente, que serve de estímulo para que continue fazendo o bem sem olhar a quem. Que maravilha. Conversando também com a Nelly Maioli, da Arena Calçados, Comércio Varejista em Destaque. Nelly, a trajetória da Arena Calçados hoje é brilhantada com mais essa entrega, esse reconhecimento à tua empresa. Sentimento que fica de gratidão? Com certeza. Estamos muito gratos por tudo. Inclusive, na segunda-feira estaremos completando cinco anos. Então, um curto espaço de tempo e uma valorização imensa. Então, só temos a agradecer a essa nossa comunidade de Farroupilha, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes. E a Deus. E continue nos guiando para que a gente possa prestar esse trabalho, que é um trabalho correto todos os dias e é uma luta constante. Então, muito obrigada. Estamos muito gratos mesmo. E, claro, por último, mas não menos importante, nos gêneros alimentícios, a Padaria Sabor da Serra, com o Rafael e o Antônio. Momento importante para a nossa comunidade hoje, prestigiando o trabalho de vocês, que literalmente colocam a mão na massa e oferecem produtos de qualidade. Comentar um pouco da trajetória, como é que a Sabor da Serra se tornou essa referência que é hoje. A Padaria Sabor da Serra, então, ela está comemorando, coincidentemente, esse ano, 20 anos de história. Começou lá atrás, com uma padaria um pouco menor do que a gente tem hoje. A gente foi agregando serviço, agregando trabalho, conquistando clientes. A gente conseguiu uma reforma em 2020, que ampliou o nosso espaço, melhorou a nossa qualidade de atendimento, trouxe mais clientes e, hoje, graças a Deus, estamos aqui recebendo esse reconhecimento, que é muito importante. Seu Antônio, nessa trajetória de percalços, desafios, teve algum momento que mais te marcou ao longo de todos esses anos? É difícil falar. O que mais marcou é agora, receber essa homenagem, né? Foi muito gratificante por todo o nosso trabalho que a gente fez, que a gente vem prestando para a comunidade, para o farolupilhense, né? E é um agradecimento, o Sabor da Serra, para todos os clientes. Esperava receber essa homenagem? Não esperava, né? Foi surpresa. Maravilha! Espaço FM com os agraciados do Troféu Logista 2023. Mais detalhes você confere ao longo da nossa programação. Os agraciados estarão no programa Fim Despediente com Rogério Portolan, nesta segunda-feira, dia 13, às 17 horas e 45 minutos. Mais detalhes do Troféu Logista 2023 nas redes sociais da 100.9. Com imagens diretas do Centro de Eventos Mário Bianchi, em Farroupilha, para a Rádio Espaço FM, há 34 anos, mais que uma rádio, uma referência, o repórter Gabriel Marqueto. Mário Bianchi, em Farroupilha, para a Rádio Espaço FM, há 34 anos, mais que uma referência, o repórter Gabriel Marqueto.